Tudo está aberto essa porta Fica na moral aí, pulo, vai, 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 vai que aqui que é o bom Mugusa Tu é doido Flada fino, 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 flada fino, do 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 fino, fino, fino Fino, um avanço depois de olhar, um avanço depois de olhar Concentração, se lê, se lê chat para o boneco Se tá farmando, para o boneco Se tá concentrado, paga o boneco Se entra, donate, para o boneco Fino, do 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 fino Não anda pra frente sem concentrar, não anda pro lado sem olhar Bora, bora, fino, do fino, do fino Bora, bora, bora Caralho, tá querendo me sacanear, né, irmão Vai Ótimo Generoso Vai Generoso Boa Generoso Deitou O maluco simplesmente deitou, tá ligado Ó, o vagabundo tá de pistola Se eu aproximar um headshot, é God Se eu tomar um capacete aqui, era worth Precisava de um capacete Vale a pena arriscar você, tá ligado Sabe, caralho, ele tava de colete Né, não era pistola não, era ump O mild O mild O mild, ganhei mira Ok, um avanço depois de uma olhada Aqui ó, vamo lá Uma olhada depois de um avanço Foi Que vingam os bondes Bodybuild Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ih Vem no soco, amigo Humildade No soco No soco Humildade Meu life já tá baixo No soco, irmão Humildade 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 Caralho, arrombado Soco Caralho, deu bait Ele pensou que ia vindo Soco Filho da puta Ah, vai tomar no cu Que raiva, mano Que raiva, velho Soco, irmão Soco Opa Oh Caralho, velho Que raiva Tô com raiva Tô com raiva Porra, pra onde que ele foi, velho Ele se escondeu, tá ligado Cara, ele tem que tá aqui, mano Não tem como ele ter me driblado tanto assim Hey, guys Mano, tá aqui o tu E aí, mano Caralho, cadê esse cuzão, velho Desafareceu, velho Tem mais gente aqui nessa porra Ah lá, lá Achei ele Achei ele Mano, se ele tiver sem arma ainda, mano Eu vou cair de porrada nesse cara, mano Se arrombar, mano Se tiver, eu vi ele Eu vi ele Cadê tu, mano Desapareceu de novo Caralho, tu é God Na corrida, mano Não, será que ele foi pra lá? Aqui, escutei Escutei, escutei Oh Ah, não Mataram ele Opa Thank you, dude Thank you, dude Valeu, Robicos É nóis É nóis, Robicos Caralho, tava matando um cara aqui na corridinha Mas morri Ih, não tenho cura É nem a cura Tanto que eu corri atrás do cara Tô sem cura agora Valeu, Robicos Tamo junto, meu irmão É nóis É nóis Cheguei na hora do tiroteio Fala aí, Robicos Obrigado pela ganca aí Tamo junto, meu irmão Ganca do Robicos Galera Floda aí Tamo junto Ruxei, ruxei, ruxei Ruxei Vai Meu amigo É o Charlie Brown Rampei, rampei One Ma one Amba Ih, um jogador ali Talvez uma X4 Ok Tropeçou Meu amigo Que que é isso É o que pra hoje Meu amigo Eu tô precisando de um birico Opa, tô invadindo o galpão, hein Lá vai, galpão Opa Opa Ó o sapo Caralho Pulo alto, hein Opa, tomou Tem gente aqui perto Salve, 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 marginal Salve, salve, salve Não, isso aqui é Mario Bros Tô indo atrás de um cara que tá ousado aqui Parou com o carro e tudo Mandou bem Morreu Ih, morreu Ih, morreu Deixa eu agradecer esse Salve, salve, marginal do pub Fala aí Ato Que é outra Não, é ato Não é a outra Ato é outra Ao contrário, tá ligado Então Valeu, ato Tamo junto Realmente é pub Vou pegar aquela porra lá E vou lá no fundo Eu não vou pegar isso aqui no fundo não Vou lá, vou lá Tomo, tomo Ih, rapaz O cara tá vindo Vou meter o fake Vou meter o fake Vou meter o fake Caralho Será que ele Ah, será que ele empurra aqui, tá ligado Será que ele vai bater aqui E vai me empurrar Mano, acho que vai dar merda Acho que vai dar merda Caralho Meu coração foi a zero Obrigado pelo loot, irmão Valeu Por ter trazido tão rápido É a terceira vez aí na live, hein Tá direto, hein Quer coisa, mano Bota um webcam e vem participar aqui pra mim Caralho Meu amigo Tchau, Libra Tchau, Libra Só quem sabe é essa English Fish Shut up, shut up Thank you, bye, you know Ah Shut up Shut up Thank you, guy, you know Shut up, shut up Wanna, bye, you know Ah 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 Gloo, gloo, gloo Aqui 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 Tô aqui pra arrasar nesse Quê Ai Ai Meu chevette amarelo Tá maluco, tá maluco Essa porra aqui eu comprei faz pouco tempo Cadê tu, Zeranha Eu vou Eu venho pra cima mesmo Vai dar rajadão no meu carro não, hein Cadê tu? Ih, vai voar World flow crazy Tá guardado Essa é minha casa Cadê tu? Tu atirou da onde, ô coadjuvante? Que se for Essa é minha casa Vai bater o motor, hein Caralho, a safe tá aqui não Subi pela esquerda, corteia para o direito Você beber não, dirija Pô, você falou que queria beber, mas você só pegou uma cerveja, hein, cara Aí você sabe, né Uma cerveja não é o grau suficiente Ah, ela quis me convencer só com uma cerveja Meu amigo Que cor Caralho Eita, arrombado Ai, ai, ai Deixa eu arrombar a deda Opa Ih, levantou Opa Meu Meu, não carreguei Sabe quando você acha que você carregou alguma coisa e você não carregou? Foi isso que aconteceu comigo, irmão Que isso? Costa do Costa Tô afastando muito Isso, tem dois São dois, é o Costa do Costa Mas eu não vi esse cara daqui morrendo, não Tá ligado? Aquele lá atirando, eu tô vendo Mas esse cara que tá aqui perto de mim morrendo, eu ainda não vi Daqui a pouco o vagabundo rouba meu carro de novo ali na esquerda Ah, vai tomar no olho do cu? Você tá de sacanagem? Porra Tu tá de carro? Mas se tu me atropelar aqui Ah, ele quis parar aqui, tá ligado? O maluco é bom mesmo Então segura Um, dois, três Só a sorte é que eu Só a sorte é que eu Só a sorte é que eu não tenho muita paciência, irmão Essa é a sua sorte, tá ligado? Sua sorte é exatamente essa Ah, nem fudendo Nem fudendo que tu entrou no carro na hora que eu tava dando black Meu, tu não vai fugir nem aqui, né? Caralho Caralho O nego tá jogando fino, mano Para de ser ridículo, eu não faço isso com ninguém Porra Para de ser cuzão, maluco Porra Tá louco Porra, eu brigo dentro do gás com o arrombado Para a gente poder brigar O cara vem, quebra a porra do meu carro e vaza, velho Porra, tá de sacanagem, mano Eu não faço essa merda com ninguém, mano Vai tomar no cu o arrombado Porra, sujo Eu desço na porra do gás Para poder dar tiro O cara faz isso, velho Tá, amor Muta, amor Muta aí, amor Muta aí que agora eu tô puto pra caralho, amor Tô puto Tô puto, porra Porra Sem noção, porra Que isso, porra Eu falo, mano Vamos brincar de dar tiro Vamos brincar de dar tiro Comigo não tem essa, tá ligado Pra brincar de dar tiro A gente brinca de dar tiro Qualquer lugar é hora Mas é o suficiente, tá ligado Mas é o suficiente Acabou, caô O general chegou O general chegou Acabou, caô O general chegou O general chegou Eu ver um carro daquele grande E eu vou dropar E vou subir a casa E vou fazer o que for Arruaça que for necessária Que aquilo ali É uma falta de vergonha na cara O maluco fazia uma porra daquela Tá ligado? O maluco Vinha Ah, pá Não Beleza, vou matar aqui Porra, beleza Vou parar aqui Porque o maluco me atirou Tá ligado? Beleza, aí vai O maluco volta Pega o carro Beleza Aí dá o rush Eu tô acreditando Também eu vou fazer o que? O cara rushou de lá Eu vou rushar de cá Nisso que eu vou rushar de cá Ele pega o meu carro Tu, tu, tu Foda a roda E mete o pé Vazado Tá ligado? Isso que eu não acredito Relaxa, relaxa Não bate não Que vai ter gente aqui pra caralho Saber onde que tu tá Eu souber onde Meu Aqui é quase um Caralho, bati com a metade do carro Você vai avistar ele Me avistando ele Vai ser o que eu vou ver Vai ser o que tu vai ver O que eu vou ver Aparece? Vai Tenha Aparece? Aqui, ó Não, é ele não Tá pilotando o que pilota Só um piloto pilota esse carro Mano, cadê o carro? Não tem pra onde fugir não, tio Tu não Vai ser aquele suicídio mesmo Meu amigo Casinha, casinha, casinha Eu não tenho nada a ver com essas casinhas Meu amigo Vai vir bomba Caralho, que maluco sujo Aparece? Caralho, vou aí Mano, se eu ver um carro daquele estacionado Vai ser onde eu vou rushar Pra ficar mais rápido ainda Eu vou utilizar essa moto aqui Que eu adoro Bait Boa Valeu, dono da antena Tá jogando que sabe, hein Dono da antena Vai tomar no cu Filha da puta Tá achando o que? Que eu não vou subir nesse caralho aí Não Vai tomar no cu Ô, cuzão no caralho Fica dando tiro no todo Vai de cima, abaixado Caralho, a bomba Tomar no cu, rapá Os cachorrão chegou Vem, 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 vem Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Porra, tá louco, velho Tá louco Porra, quem que tá atirando aqui sem saber onde eu tô? Como assim, mano? Vou descer, relaxa Não vou ficar aqui não Que isso, teve que ficar... Tranx Valeu, Tranx Caralho Mano, um salve aí pra Goku Vegeta Galera toda aí Dona Buma Porra, Tranx Valeu, mano Caralho God demais, filho Que isso Esse Tranx é God Deixa eu ver se tem uma X8 aqui Só pra humildade mesmo do conhecimento Tem Silenciador de SKS Tem uma mochila Esse vagabundo tava de Foda-se Desci Se tiver gente aí Eu tô descendo, hein Tem que saber Eita, caralho Essa... Ei, ei Ei, ei Que, que Calma, calma What the fuck Mano, eu não vim de moto pra cá não, irmão Ih, eu não vim de moto pra cá Olha, essa carro nem tava aqui Será que tava? Ô, ô, Tranx Obrigado aí, Tranx Depois eu paro um minuto Filha da puta Caralho Que mundiça suja Me metralhou, velho Me metralhou Costa, velho Eu não faço isso com ninguém Deve ser um arrombado Olha o carrinho do arrombado Caralho, aparece o arrombado Quero nem saber, mano Tô indo Nesse nível mesmo Tá ligado? Tu vai ter que se desentocar Daí Meu É pra ficar com medo mesmo Que eu tô zica no baile hoje É a Bop chegando, irmão Desentoca 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 Perdeu Mano, onde que ele tá? 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 Onde que ele se escondeu? Ele não pode ter ido muito longe disso, mano Eu vou ter que ficar aberto pra ele me dar outra rajada dessa, velho Não, tem que ficar aberto no bom sentido Caralho, mano Eu vou achar esse cuzão, velho Você acha que ele me atirou da onde? Onde que eu vou achar esse cuzão? Tem uns caras lá em cima, eu vou subir essa porra Foda-se, eu vou subir, meu irmão Vou subir, meu irmão, o bagulho aqui é louco mesmo, é dia-a-dia, tá ligado? É confronto O bagulho aqui é confronto, tá ligado? Mano, a safe tá pra cá não, se liga também, porra Confronto, mas mais forte que o gás, só Jesus, porra Ih, levanta aí, mano, levanta a pleca do Kamen Rider RX que eu vou pilotar Tô arrojado Levanta aí, Sariosa Passa aqui no meio Ele bateu o bando Confia Caralho, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, 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 bate de frente essa porra, então Vou pegar reta aqui no asfalto, vem Eita, caralho Vem aqui, vem aqui Vem, bate de frente agora Caralho, surpresinha Caralho, surpresinha Surpresinha é foda, mas é tirado de algum lugar Ih, tá arrombado, tá me dando tiro, né? Cadê tu, cuzão? Cadê tu, cuzão? Ah, tá aí dentro, né? Ah, tá achando que você ia esconde-esconde? Se fode então, arrombado Isso Morre aí Caralho, quase um míssel Eu vou entrar dentro da água Movimento 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 é sem sal Sem sal Movimento é bem sexy, sexy Caralho, já tá pequenininha, safe Eu tô rodando com essa porra Foda-se, aqui é ousadia e alegria Olha o motor Como é que ronca? Ih, o menino ali Menino atrás da árvore Caralho, já sabia que eu tava aqui, né, cuzão? Caralho, parei mauzão, mano Parei buscando, tá ligado? Agora essa aqui é só a flashbang Abraço Pegar minha moto de volta Os cachorrão chegou Vem, 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 vem Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou O que você tem? Porra Então lá um homem no meu loot a beleza então tá certo foda-se dropei encosta nunca tem encosta não arrombado a dar tiro na moita e o mano que não me olha muito não com essa cara aí de bunda mole aí que senão vai ralar meu amigo obrigado é nóis tamo junto o atuari o atuari eu vou te dar um monte aqui o outro também agradeço vocês aí com um segundo de carinho só um minuto vou matar esse cara aqui atropelado valeu porra nunca trorei meu amigo pensei que ia capotar e rapaz vai tá louco caralho desci na velocidade máxima já perdi metade meu amigo fiz uma manobra ali torci o calcanhar torci o calcanhar do meu personagem porra se eu for pra lá avançar nele é o litorrinco errou vou pegar esse covarde dia w vai desaparecer hum tomei costa sai 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 vai atirar mais não porra vai dar tempo não maluco tá aqui atrás caralho a w porra o cuzão caralho tá tirando em mim mano que que eu tenho a ver com essa porra porra vai tomar uma na mente agora que vai dormir dormindo e precisava me jogar uma cura no teto tá ligado e não sei se eu faço a voltinha por costas eu quero me a w né mano sou humilde ou não eu pego a w não galera porra sinceramente não sei a que se for eu vou de outmer tchupium tchupium a porra é costa caralho velho para de ser arrombado mano tá me perseguindo porra porra tá me perseguindo cuzão o meu amigo te falar que essa safe não tem nada a ver com o que eu esperava o meu amigo tá todo mundo no arroz tá todo mundo cheirando o arroz um esfrega saco ó vou tentar dar uma procurada tá ligado mas vai ser esfrega saco no arroz de novo porra eu odeio esfrega saco no arroz irmão e aí e dá um colete aí na humildade que eu sei que eu não danifiquei ah nem fudendo nem sei se esse colete vai ser melhor que esse e aí e 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 Se ele viu... Como assim, mano? Pensei que eu tinha morrido. Caralho, tacaram um bicho ali no cara, velho. Caralho, tacaram fogo, irmão. Essa porra é o quê? O cara tá de fã. Meu amigo, o cara apareceu costinha! Que costinha arrombado! Ah! 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 Temos que pegar, eu sei! Pegar o seu tentarei! Pokémon! Juntos teremos que... O mundo defender! Pokémon! Temos que pegar, eu sei! Pegar o seu tentarei! Pokémon! Juntos temos que... Calma aí, calma aí! Hã! Música Vem vencer oieg national! Música É nóis, no capítulo de hoje, mais uma aventura de Ashgat on the Palette. Meu amigo, aquele cara pediu, aquele cara pediu, pediu. Pediu. Toca um barba branca. Só se a galera floda um que eu toco. Só toco quando a galera toda floda um. Quando no floda um eu não toco, tá ligado? Aqui a gente só toca só quando floda um, floda um, floda um, floda um, floda um, floda um. Aí a gente toca e floda, tá ligado? A gente toca e floda, tá ligado? Bem basicamente, bem basicamente isso. Ok, 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 ok. Calma, esse não. Vamos para o Barba em The Branks. Vamos para o segundo Barba em The Branks do dia. O segundo, o segundo. Só quem sabe cantar de casa vai mandar junto comigo. Só quem sabe. Quem não sabe ainda aprende. Escreve no chat, qual é a primeira fase. Quando a lenda do mar se ergue, causa medo em qualquer frota. Imponente igual iceberg, pôndeta minha veia brota. Se busca minha piedade, inimigo, meu nome clame. Uma força da natureza, poderosa como de tsunami. E a tomada é barba, meu nome, mas longe de qualquer fela considerado pirata. Muito obrigado pelo donation. Muito, 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 muito obrigado pelo donation. A precheira. W. Turtera. God. Tranks. Muito obrigado. Valeu, Tranks. Valeu, W. Turtera. Valeu essa galera. Vou pegar aqui. A pessoa com respeito e glória. Feridas e cicatrizes representam minha vitória. A vitória como gigante, sou poderoso, caldo de mojo, espareboto. Escuta a letra. Só a galera que é do clã. Figura fazendo o bando, força inigualável. Ninguém pode me derrubar, que me desafia a ficará vulnerável. No mundo corre meu nome, destemido e põe respeito. Orgulho da trajetória, capitã, levo no peito. Dono de grandes feitos. É nóis. É nóis. Porque eu, mas sou eu. Barba branca está chegando. Onde minha frota for passando. O outro da navegação. Tamanha essa força estenda. Barba branca de todos os mares. Eu sou a lenda. Sinta a fúria do mar. Barba branca está chegando. O vazio irão se levantar. Onde minha frota for passando. O outro da navegação. Tamanha essa força esplenda. Barba branca de todos os mares. Eu sou a lenda. É nóis. GG Club. Pessoas, riquezas. Nunca foi minha ambição. Formei uma grande família com a minha tripulação. Cada membro é vale ouro para mim. Sem exceção. Ver a guerra em exceção. A resistência é colossal. Absurdo nível de goa. Não importa o tamanho da dor. Aí ó. Aí eu penso mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Tá ligado? Vou botar mais ou menos no ritmo. Tá? Vou botar.